A sessão de julgamento do acusado Lucas Porto foi retomada por volta de nove e meia da manhã. No segundo dia de júri, foi ouvida a quinta testemunha arrolada no processo, a primeira a ser ouvida no segundo dia de júri. A testemunha foi arrolada pelo Ministério Público. No primeiro dia foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, um médico psiquiatra e um médico legista, e duas arroladas pela defesa, um médico cardiologista e um morador do prédio onde residia a vítima. A primeira testemunha, ouvida no segundo dia, deu detalhes de como encontrou a vítima. Foi ela quem socorreu Mariana e a levou até o hospital. A testemunha, que era vizinha de Mariana, também participou na época da reprodução simulada dos fatos. Ela deu detalhes das características da vítima e também do acusado. Na sessão foram mostradas fotos do quarto onde a vítima foi encontrada. Ao todo, no julgamento, serão ouvidas 23 pessoas. Após os depoimentos de todas as testemunhas, será interrogado o acusado.